O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui no Terminal Rodoviário de Matão. Vou conversar com o vereador, doutor Luiz Serqueira, que está vereador, mas é o pediatra, doutor Luiz Serqueira, que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Doutor, nós soubemos de um requerimento que o senhor fez, muito parecido com uma solicitação que nós fizemos há algum tempo, inclusive, no Portal Processo, que são algumas modificações no trânsito aqui, próximo ao rodoviário e também dentro do Terminal Rodoviário. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse requerimento, dessa indicação, dessa solicitação ao prefeito, porque pode mudar muito o trânsito e principalmente a prevenção de acidentes, né? Sim. É o seguinte, eu fiz esse requerimento baseado no que eu já tenho visto aqui, eu venho sempre aqui na rodoviária, então eu vejo um problema aqui local. Vamos pegar a Siqueira Campos, vem o ônibus, ele sobe praticamente meio quarteirão pra entrar na rodoviária. Contra mão. Contra mão. Então o que acontece? uma pessoa que não conhece aqui em Matão, ou já mesmo que conheça, ele pega a Siqueira Campos e ela desce em sentido de cidade. A hora que ele está descendo, se ela for pegar a beira do rio aqui, a... A hora esquerda. A hora que ele vai virar, se entrar o ônibus, vai bater. Então eu fiquei preocupado com três problemas. Primeiro, os usuários do ônibus, que podem dar uma batida, machucar. Segundo, um transeúnte, um pedestre, vai atravessar aqui embaixo, ele vai olhar de cima pra baixo, a mão é de cima pra baixo. Um ônibus pode pegar ele, porque está virando meio quarteirão. E terceiro, o próprio... Que tem o veículo, que ele vai descer. De repente, você pode encontrar um ônibus na frente. Então, isso aqui eu falei, tem alguma coisa errada. Você já teve essa ideia já há muito tempo. E o que eu propus? Descer, simplesmente, o ônibus não subir mais a Siqueira Campos, não virar ali. E subir a 7 de setembro. Torna ela de mão pra quem vai pro bairro. Até na elite. Até na elite. E aí, chegando, ele vem, vira. O que tem que fazer? Uma única mudança, que é coisa simples, na minha opinião, é mudar a plataforma contrária. 45 graus dá 7 de setembro. Entendeu? Então, só inverter. Então, isso é um serviço que dá pra fazer. E resolve muitos problemas. Provavelmente, problemas de acidentes que podem acontecer. Entendeu? E aí, também, você faz uma coordenação aqui do semáforo. Aqui da... São Lourenço. São Lourenço. Então, aí, fica liberado. Então, fica tranquilo. Diminui, eu acho que é uma medida que a gente pode tomar, né? São simples, não são problemas. Isso aí, você já ouviu você falar há muito tempo, já pedindo isso. Então, eu vim aqui, entendeu? Eu falei, analisei. Aqui tem visto, vindo muito aqui, eu vejo aqui na esquina o problema. Então, por isso que eu me interessei por isso e fiz proposta. E essa é uma função do vereador, né, doutor? O senhor viu que tem um problema, ó, vamos resolver. E a solução é simples, que às vezes, agora que está entrando o Ivan Serigato Júnior, quer dizer, um menino extremamente competente, preocupado com a cidade, quer realmente, haja visto aquela... haja vista aquele semáforo que ele colocou na Sinharia Frota Controlese, que é espetacular, o povo do Matão está se acostumando agora, mas é muito bom, foi um trabalho excelente, acredito que ele... E vai colocar outro agora aqui na... Perto da Câmara. Na Paz de Nelson, com a Sinharia Frota ali, que ali também é o mesmo problema. Quer dizer, muito inteligente, né, o povo do Matão precisa aprender a usar semáforo inteligente. O senhor acredita que ele vai ser sensível a essa indicação do senhor e vai ter essa mudança? Eu não falei com ele, mas eu quero conversar com ele, com o Chico, entendeu, com o prefeito, para ver se a gente consegue, mas é simples aqui, isso aqui é uma coisa que vem muito tempo. Agora, a rodoviária, vamos supor que essa rodoviária vai mudar, mas vai demorar, entendeu? Então, nós temos que já, o que puder fazer para evitar problemas, vamos tentar, pelo menos. Então, eu acho que eles vão ser sensíveis a isso. E a 7 de setembro é mais larga, né, para o ônibus fazer a curva. 7 de setembro é mais larga, o ônibus faz a curva, é mais simples, entendeu? Se você não desce mais carro, você muda, então, faz a curva e sai pela Fiqueira Campos, tranquilo. É uma coisa simples, já podia ter sido feito isso aqui há muito tempo. Certo, obrigado, doutor. Bom, você viu aí tudo o que o doutor Luiz disse e, principalmente, as imagens dos pontos, né? Dá para melhorar muito o trânsito, dá para melhorar a segurança. Então, a gente aguarda que a Prefeitura tome as providências. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Obrigado.